Você sabe a diferença entre rede focada e rede difusa? Por que isso é importante? Rede focada, produtividade, a pessoa eficaz, aquele que realiza, aquele que cumpre o planejado. E rede difusa, aquele que sonha, aquele que resolve problemas, aquele que acha a solução, aquele que consegue dar eficiência. Eficiência e eficácia produzem o que a gente chama de efetividade. É quando você faz o que tem que fazer da melhor maneira possível e com um mínimo de custos. Mas sempre disseram que você tem que escolher ou produtividade ou criatividade. Pessoas criativas são sonhadoras, não são práticas. Pessoas produtivas são extremamente práticas, mas não são muito boas em ter ideias, não são muito artísticas. E que, se você quisesse, teria que escolher. E que as pessoas nascem assim. Não é verdade. Na verdade, uma rede focada e uma rede difusa são dois aspectos do seu cérebro. E que você pode acessar quando quiser, como quiser, se você souber como a coisa funciona. Dois grandes nomes da história sabiam disso muito bem e aproveitavam esses dois aspectos. Salvador Dalí e Thomas Edison. Thomas Edison, o inventor, aquele que tinha patentes, ideias, etc. Mas que também era um grande homem de negócios, que fez empresas produtivas de grande sucesso financeiro. Salvador Dalí era um pintor. Ah, criatividade. Mas fazia quadros realísticos, com características especiais. Fantásticas. Esses dois tinham isso em comum. Quando Thomas Edison tinha um problema que ele não conseguia resolver, seja no trabalho ou ideia, ele usava uma técnica para acessar a sua rede difusa. E era de lá que as boas ideias surgem. Salvador Dalí usava uma técnica muito semelhante para resolver os problemas. Ele queria uma certa imagem, queria construir um conceito, e não a salva resposta. Ele entrava na rede difusa e saía com o que ele precisava. Qual a técnica que eles usavam? O que eles tinham em comum? Thomas Edison tinha uma poltrona sobre um tablado de madeira e algumas esferas de metal. Normalmente, quando ele se debatia intensamente com a dificuldade e não encontrava resposta, ele ia para essa poltrona, colocava uma música, procurava relaxar profundamente. E quando estava entrando quase no estado de sono, a mão pesava e as bolas caíam no tablado e faziam um grande barulho. Ele levantava imediatamente e tentava resolver o problema. E ele dizia que normalmente a resposta estava lá. E Salvador Dalí? Exatamente o mesmo. Só que em vez de bolas de metal, molho de chaves. Quando ele tinha uma concepção difícil de realizar, porque eram formas matemáticas muito precisas, ele tentava e não conseguia. Ele tinha uma poltrona favorita e colocava um molho de chaves na mão. Relaxava, respirava profundamente e quando ia entrando em estado de sono, a mão relaxava, as chaves caíam no chão. Ele levantava imediatamente e tentava resolver o seu problema. E o que ele dizia? Olha só, a mesma frase de Thomas Edison. E a resposta estava lá. Sempre esteve, mas sem a rede difusa, você não consegue encontrar, no meio de tanta coisa, as ideias. Você precisa olhar de maneira equidistante. Só que, você que tem muitas ideias, mas não consegue realizá-las, tem que fazer a viagem ao contrário. Você tem que entrar na rede focada que vai permitir você agir sem distração, sem sair do lugar, indo exatamente para onde você quer ir. Rede focada, rede difusa, duas maneiras de ser. E as duas, juntas, lhe dão tudo o que você precisa para ser efetivo. Espero ter sido útil. Muita paz.